Amadinhas da Anne, amadinhas da Anne. Parto normal ou cesárea? Me conta aí sua experiência, o que você tem a dizer sobre o seu relato de parto, um breve relato aqui nos comentários. Não existe aí, né pessoal, uma via de parto melhor que a outra. Sejamos sinceros, não existe. Tem mulheres que passam pelo parto normal, contando aí mil maravilhas. Outras pela cesárea, reclamando, se queixando de complicações, dificuldade na cicatrização, dores, dificuldade nos afazeres. Outras já tem muitas recomendações e elogios da cesárea. Então, não existe uma via melhor que a outra. O que existe é a melhor via de parto para aquela mamãe, naquele momento, de acordo com a sua necessidade biológica, física, orgânica e mental, espiritual. Tá? Isso inclui um cuidado individualizado no pré-natal, no parto, que vai permitir o nascimento saudável desse bebê, tá? Trazer um filho ao mundo com uma cirurgia eletiva não é sempre indicado, tá? Quase não é indicado. Mas, para quem tem dinheiro sobrando, consegue aí fazer essa marcação fora do SUS, né? Se você está na fila do SUS, igual eu estou, então você vai ter que estudar sobre o parto normal. Mas, se for da vontade de Deus, não tem SUS que te impeça de fazer uma cesárea. Se for da vontade de Deus, você vai fazer a cesárea sim, tá bom? Seja por algum desvio de órbita ali que te leve a uma cesariana. Algo que aconteça que não evolua para um parto normal. Indicações absolutas de cesariana. O bebê está transverso. Mulher está apresentando placenta prévia. Houve ali um descolamento prematuro dessa placenta. Um prolapso de cordão umbilical, que não é aquele cordão enrolado no pescoço. É diferente. Tá? Digamos que o cordão se solta da placenta. Mulher com herpes genital, com lesão ali, ativa no dia do parto. A mulher está com uma ferida ali na genitália, com herpes genital. Não pode transmitir isso para o bebê que passa de mãe para filho. Então, existem situações e casos específicos para recomendar aí uma cirurgia de uma cesárea. Tá? Na cesárea jandada, pessoal, ocorre bastante risco aí de prematuridade. Então, ao antecipar o nascimento desse bebê, existe ali maior chance de sistema nervoso desse bebê e também o sistema respiratório, não estarem amadurecidos bastante. E ele acaba precisando ali de ser institucionalizado, internado ali em uma UTI. Isso pode ocorrer mesmo com gestantes com 40 semanas. Se ela não teve contração, o bebê não mostrou estar pronto para nascer. Tá bom? Isso pode acontecer mesmo com a mulher estando ali com as semanas em dia. Então, são as contrações do trabalho de parto que vão fazer com que esse bebê dê indícios que ele está preparado para vir ao mundo. Quando o bebê, ele passa por uma cesárea, essa mãe passa por uma cesárea, ele deixa de passar pelo canal ali vaginal da mamãe. É a passagem desse bebê pela genitália feminina que ajuda na eliminação de líquidos da via aérea desse bebê. Então, bebês nascidos de cesárea têm maior risco ali de demonstrar algum desconforto respiratório. Porque ele não tem contato com as bactérias, as bactérias presentes ali na genitália da mãe, que vão auxiliar o sistema imunológico desse RN ao longo da vida. Mulheres que passam por cesarianas podem apresentar dificuldades durante o procedimento, apresentar enjoo, náusea e também após o procedimento. E isso é uma reação ali da anestesia, tá? Na cesárea, essa mulher vai ter dez vezes mais risco de morte materna do que um parto normal. Risco de hemorragia, de perfuração de órgãos. Então, assim, já vi relato de mulheres que fizeram cesariana e após o procedimento tiveram que colocar ali uma bolsa de colostomia porque houve perfuração do intestino, das alças intestinais, por erro médico, deicência médica. Ah, um residente que estava fazendo estágio fez o parto. Acabou fazendo uma perfuração por uma deicência médica. Ou até mesmo, muitas das vezes, que não seja por causa aí de imperícia do profissional, mas, né, de um risco inerente ao procedimento, tá? Pode ser também um risco inerente ao procedimento e leve aí essa perfuração de órgão. Então, mulheres que têm endometriose, tem mais risco aí se fizer uma cesárea. Mulher já tem endometriose ali, vai fazer cesárea, pode ter uma complicação maior, mais grave. É de uma hemorragia, pós-parto. Então, assim, se você vai fazer o primeiro parto, você é primigesta, primeira gestação, primeiro parto. Então, assim, evite fazer a cesárea já no primeiro parto, tá bom? Primípara, primeiro parto. Evite usar a cesariana já nesse primeiro parto, para não ter complicações em gestações futuras. Então, essa cesárea agendada, ela interfere na amamentação, já que o corpo não passou pelo processo hormonal, que é desencadeado durante o trabalho de parto, que vai preparar essa mamãe para a descida do leite. Benefícios da cesárea, pessoal. Quando realizada em situação de risco, risco real para a mãe e o bebê, é uma cirurgia que salva a vida, né? Pode viabilizar um nascimento saudável e seguro. Nós temos aí algumas maternidades particulares. A família pode assistir o procedimento, isso aí é um privilégio, né? Pelo vidro lá, assiste o procedimento. É um evento planejado, muitas mulheres preferem a cesariana. A mulher e a família se reúnem, podem planejar a data, escolher o dia. Olha pra você ver que legal, você pode escolher o dia do nascimento, isso é legal. Sendo possível agendar uma licença maternidade, tirar umas férias com o companheiro ou companheira, o companheiro tirar férias para te ajudar, legal isso. Não há dor ali na hora da cirurgia. Você sente a manipulação, né? Como falta de ar, náuseas, também podem ocorrer durante o procedimento. Desconforto leve ali. Você sente a manipulação e alguns desconfortos extras. Algumas mães apenas, outras não sendem nada. É um processo rápido e controlado, do ponto de vista médico, né? Mas pode ocorrer intercorrências e emergências. Então, a cesariana, quando de risco, ou até mesmo que não seja de risco, a mãe tem condição de pagar, pagou, marcou, fez, deu certo, recomenda e não deixa de recomendar. Não trocaria por um parto normal. Beleza. Beleza. Mas, na medicina moderna, não é recomendado. O parto normal, pessoal, os riscos aí, ó. Pode ser longo, processo da dor, cansativo. Principalmente quando um profissional abençoado chega lá e fala, mamãe, toda vez que você sentir uma contração, você faz força. Aí lá a mulher está no processo da dilatação ativa, fazendo força. Não é bem assim. Não é qualquer abelha que chegar zumbi no seu nariz que você vai seguir o conselho. Por isso que é importante estudar sobre o parto. Estudar sobre o parto. No momento certo, fazer a força. No período expulsivo. Tá bom? No período expulsivo. O corpo da mulher foi feito para parir. Sabe parir. E o bebê sabe a hora de nascer. A hora certa. O parto normal pode ser imprevisível. Do nada ali, você já está quase parindo. E, meu Deus, do nada. O que eu vou fazer? No parto normal, a família da gente cria muita expectativa, né, gente? Os amigos, muita gente envolvida. Nossa, será que você vai dar conta? Nossa, e agora? Laceração no período genital. Nossa, e agora? Vai alargar. E aí? Seu marido, gente, é muita expectativa colocada sobre a gestante. Tá? Lidar com as expectativas é um ponto negativo. Mas é necessário entender que o bebê, assim como a mãe, vai ter que lidar com o trabalho de parto. Essa mãe vai se planejar para o parto normal, vai estudar sobre isso. E quando esse processo, ele se torna cansativo, né? Ela precisa saber que o bebê pode passar por um sofrimento fetal, em caso de parto normal. Quando já está exausto ali, fez a força, sentiu muita dor e não aguenta mais. O bebê não nasce de jeito nenhum. Passou de 12 horas, 14 horas, 15 horas. Aí nós temos ali a indicação da cesárea, tá? O olhar da equipe vai dizer qual é o limite dessa mãe. Mas nem sempre eles vão encarar o seu, a sua sobrecarga, a sua exaustão como um ponto de limite. Muitas das vezes eles vão fazer ali uma violência obstetra, seja incentivando ali essa mãe a continuar no trabalho de parto natural, parto vaginal. Essa mãe não dá conta, não aguenta mais, está exausta. E eles estão incentivando. Muitas das vezes esse olhar materno não transmite limite. Não sabe expressar o limite. Ora, porque não tem experiência, né? Laceração perineal, incluindo também região anal. Manobra de cristelé, empurrar barriga, episiotomia. Tudo isso, pessoal, é importante saber o que é. Evitar violência obstétrica, tá? Fazer ali o plano de parto. Você tem em mãos o seu plano de parto. Nem que você vê no YouTube como é que faz, mas faça. Digite, digitalize, faça bonitinho, imprima na lan house. Deixe na sua bolsa a maternidade. No dia do parto se apresenta lá esse plano de parto. O que você quer, o que você não quer no seu parto. Tá? Então, tem situações que são equivocadas, desnecessárias no parto. Como posição ginecológica. Quem é que vai conseguir parir deitada? Muitas mulheres preferem. Parabéns. Tira o chapéu. Mas eu mesmo. Eu não ia querer não, gente. Vocês me desculpem. Eu prefiro de quatro, né? Apoiando o braço e as pernas de quatro. Uma banheira d'água. Ou até mesmo em pé. Mas deitada. Fazer força, fazer o puxo dirigido ali. E ainda seguido de manobra de crísteré. Não, isso é uma violência ginecológica. Dá uma fadiga, uma exaustão. Né? Então, assim, em caso de distorce de ombro. A cabeça do bebê sai. Mas os membros ficam impactados na pélvula da mãe. E aí vai ser necessária uma manobra para ajudar o bebê a terminar de nascer. E com isso, existe um risco maior ali associado a bebê grande. Acima de quatro quilos. Né? E isso aumenta em caso de mãe com diabetes gestacional. Então, é importante. Evidenciar ali o que pode e o que não pode para essa mãe. Com a melhor via daquele momento. Ao bebê estar gigante para a idade gestacional, não pode um parto normal. Benefícios desse parto normal, gente. É mais saudável, é o mais seguro para a mãe e para o bebê. É um processo fisiológico natural. O corpo sabe parir. A mulher sabe o que fazer. É só sentir as vibrações do corpo. É ir segundo o coração. A recuperação é mais rápida. Tanto física quanto interna, desses órgãos internos. A alimentação flui mais rápido. Tá? Em questões hormonais aí. O bebê passa pelo colão vaginal. Então, o que traz mais para ele, quando ele passa ali no canal vaginal, traz mais imunidade para esse bebê. Então, é indicado sim que essa mãe é o chilise desse parto natural. Tá? Quando vivido com respeito, pode se tornar uma experiência prazerosa para essa mamãe. E promover ali o empoderamento dessa mulher. Então, o parto normal, ele é mais indicado. Porém, eu peço a Deus que nenhum nem o outro, mas não tem como sair pela boca. Então, o que eu vou fazer? O que for melhor pra mim, Deus, que seja feito. O que for menos doloroso e mais eficaz pra mim, pro meu filho e pro meu corpo, que seja feito a tua vontade. Assim na terra como no céu. Amém? Então, assim, eu tô falando sério, gente. Em nome de Jesus, todas vocês vão ter um parto bom, saudável. E o que for melhor pra mim, pra você, pro seu filho, pro seu corpo, que seja feito. Que não ocorra violência obstétrica. Que o bebê venha com saúde, com vida. Que nenhum mal olhado, olho gordo, doença. Impedimento espiritual, impedimento físico, ocorra. Que tudo corra bem. Que Deus te dê uma boa hora. E uma gestação, um puerpério saudável. Ok? Não existe a via perfeita. Existe a via ideal para o momento específico. Deixe seu comentário aqui, seu relato, o que você tem a dizer. Que Deus te abençoe. Espero seu comentário aqui. Inscreva-se no nosso canal, pessoal. One D.